Fala galera, eu sou o Leo Soares e hoje dando continuidade ao nosso vídeo de samba e enredo, eu vou passar pra vocês a música Vou Festejar. Galera, então antes de ir pro vídeo, não esquece, clica aqui embaixo pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber a notificação assim que eu acabar de enviar o vídeo, não esquece de deixar seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e dar aquele like, lógico. Vamos lá então, eu vou começar tocando a música, tá bom? E depois eu passo pra vocês os acordes e explico a passagem dos acordes em cima da nossa palhetada que a gente aprendeu na aula passada de samba e enredo. Vamos lá! E depois eu passo pra vocês. E depois eu passo pra vocês. Galera, então agora eu vou passar pra vocês os acordes que eu usei na música. e depois a gente vai treinar a palhetada mais lento e acelerando conforme a gente vai trocando os acordes. Então a gente começa no Ré menor, depois Sol menor, Dó com sétima, Fá maior, depois eu volto pro Ré menor, faço o Mi meio diminuto, o 2, 5, 1 de Ré, e o Lá com sétima. Daí a hora que eu vou fazer. Daí a hora que vai pra segunda parte, a gente fica no Ré maior, Fá sustenido menor, Lá menor, Si com sétima, Fá sustenido menor, Si com sétima, Si bemol com sétima, Lá com sétima. Aí depois Ré menor, Ré com sétima, Sol menor, Sol com sétima Fica bem parecido com a primeira parte, né? Fá maior, Ré menor, Si meio diminuto, perdão, Mi meio diminuto, né? E o Lá com sétima É simplesinha e é muito legal pra galera que tem dificuldade de decorar música Essa aí é uma música muito fácil pra decorar Sem contar que você já pode ir treinando a palhetada de samba em redo, né? Agora eu vou começar fazendo a nossa palhetada no acorde de Ré menor, tá bom? Eu vou fazer Ré menor e depois Lá com sétima Eu vou começar exatamente como eu expliquei na nossa videoaula de samba em redo Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o card aqui em cima também E vou deixar o link dela aqui embaixo, tá bom? A gente vai começar pra cima, né? Pro fácil entendimento, como eu expliquei na videoaula Mas a nossa palhetada de samba em redo, né? A gente já viu, já conversou sobre isso E que muita gente começa aqui, né? De novo Certo? Inclusive, essa entradinha eu expliquei também lá na videoaula de samba em redo, tá bom? Aqui eu vou começar pra cima Assim, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Entendeu? Então, como que a gente treina a palhetada de samba em redo? Vamos fazer bem lentinho, começar bem lentinho Vocês viram que eu comecei pra cima? Porque a mão direita é sempre pra baixo e pra cima O que vai dar o swing É a hora certa da gente abafar as cordas com a mão esquerda, entendeu? Na videoaula de samba em redo eu expliquei isso todinho Então, se você ainda não viu, clica aqui embaixo Ou, de novo, o card vai estar aqui na tela E vai estar também no final do vídeo, tá bom? Galera, eu sou o Léo Soares Esse foi mais um vídeo aqui pro canal Se você gostou do vídeo, não esquece Comenta aqui embaixo, é muito importante pra gente Que você comente, que você dê a sua opinião Pra gente saber o que vocês querem ver no canal, tá bom? Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal Ativa a notificação E me segue também lá no Instagram, tá bom? Valeu!